Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 156 da terceira aplicação da prova do Enem em 2014. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Bem, pessoal, a questão 156 é uma questão, né? Parece um pouquinho comprida, tem bastante numerozinhos aqui, mas ela não é muito difícil, não. Vem comigo aqui, vamos ver o que ela está pedindo. A velocidade Mach de um avião é definida como a razão entre a velocidade do avião e a velocidade do som. Ele já nos deu aqui uma definição que a gente vai usar na resolução. Ele disse que a velocidade Mach é definida como uma razão. Galera, a razão é uma divisão. Eu vou ter alguma coisa em cima dividido por alguma coisa embaixo. Quando eu falo razão entre duas coisas, a primeira coisa que eu falar eu vou botar em cima. Então em cima eu coloco a velocidade do avião. E embaixo é o que eu falar depois, velocidade do som. Então isso aqui é a velocidade Mach, definiu para nós, guarda aqui, a gente já vai usar. Os aviões são classificados em categorias, de acordo com a velocidade que conseguem atingir. As categorias são subsônica M menor do que 1. Então olha só, quando eu tiver um número menor do que 1 aqui, por exemplo, 0,8, eu vou ter que a velocidade do avião dividido pela velocidade do som é igual a 0,8. Ou seja, esse cara aqui, ele está abaixo da velocidade do som. Como é que eu sei? Olha aqui, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou isolar a velocidade do avião. Como é que vai ficar? Olha só. Eu pego aqui, se eu quero isolar a velocidade do avião, eu pego essa velocidade do som que está dividindo e passo multiplicando. Então a velocidade do avião vai ser o Mach vezes a velocidade do som. O Mach, ele representou pela letra M, então eu não escrevi Mach aqui e deixei isso aqui. Então se o M é menor do que 1, por exemplo, 0,8, eu estou dizendo que a velocidade do avião é igual a 0,8 vezes a velocidade do som. Ou seja, 80% da velocidade do som, no meu exemplo. Então só para a gente entender um pouquinho melhor aí. Esse cara é subsônico, esse aqui é transônico, quando a velocidade Mach está entre 1,0 e 1,2. O Mach é maior do que 1,0 e menor do que 1,2. Para a gente ler o sinalzinho de maior aqui, quando a boca aberta está virada para cá, significa que esse cara é maior que esse, porque a boca aberta está aqui. Aqui nesse sinal, a boca aberta está aqui. Então esse é maior do que esse. Logo, esse é menor do que esse. É só para a gente entender como é que lê esses negócios. E a velocidade supersônica nesse intervalo e hipersônica nesse intervalo. Considere a velocidade do som igual a 1.200 km por hora. Então a gente pode colocar já nessa nossa fórmula. A velocidade do avião é igual a M vezes a velocidade do som, que é 1.200. Legal? Já vamos usar isso aqui. João e Bia fizeram uma viagem de avião, que percorreu 3.600 km em 4 horas. Legal? Deixa isso aí. Bia falou que esse avião era muito rápido, e portanto ele era supersônico. Vamos achar que o supersônico está aqui. A Bia falou que esse avião tinha Mach entre 1,2 e 5,0. João convenceu Bia que ela estava errada, argumentando que para o avião ser supersônico, o tempo de sua viagem deveria ser reduzido em, no mínimo, quanto. Então se a gente está dizendo que esse avião aqui é supersônico, e ele percorreu essa distância, a gente tem que calcular quanto tempo demoraria para esse avião percorrer essa distância na velocidade supersônica. Daí a gente compara esse tempo que a gente encontrou com as 4 horas e vê quanto que tem que reduzir. Vamos fazer isso aí? Olha só. Vamos achar primeiro a velocidade supersônica, usando essa fórmula aqui. A velocidade do avião vai ser o M da supersônica vezes 1.200. Galera, qual M que eu vou usar? Eu vou usar o menor, que é o mais lento, ou o maior, que é o mais rápido? Se esse avião aqui está bem devagar e ele tem que ser mais rápido para ser supersônico, significa que ele está para cá. Ele está menor que 1,2. Então se ele tem que andar mais rápido, eu tenho que descobrir quanto mais rápido ele tem que andar para chegar nesse aqui. E não nesse. Esse aqui ele vai ter que andar muito mais rápido. Então ele vai ter que chegar nesse cara aqui. Então eu vou botar esse 1,2 aqui e descobrir qual a velocidade que o avião tem que ter para ter esse MEC aqui. Vamos botar 1,2 vezes 1.200. Dá para fazer esse cálculo de cabeça? Galera, dá para fazer. Já falei isso em outros vídeos aí. Essa multiplicação aqui, 12 vezes 12, aparece bastante. É bom a gente decorar. 12 vezes 12 é 144. Decorando isso aqui a gente sabe esse valor aqui de cabeça. Como é que eu sei? Olha aqui, vou botar de vermelho aqui. 1,2 é 12 sobre 10. E o 1.200 é 12 vezes 100. Olha o 12 vezes 12 aqui. Então isso aqui vai dar 144. Esse zero aqui eu corto com esse zero. Então vai sobrar vezes 10, coloco aqui. Essa multiplicação vai dar 1.440, o quê? Quilômetros por hora, né? Que é a velocidade que o avião tem que ter para começar a ser supersônico. E com essa velocidade aqui, eu vou descobrir quanto tempo esse avião tinha que ter percorrido essa distância. Lembra da fórmula da velocidade em função da distância e do tempo? A velocidade é a distância sobre tempo. Mas professor, eu não lembro dessa fórmula. Como é que eu faço para me virar na hora da prova se eu não me lembrar dessa fórmula aqui? Pessoal, é bem fácil de deduzir na hora da prova. Pensa aqui, olha só. A velocidade aqui, ela não é quilômetros por hora? Olha aqui, a barrinha no meio significa uma divisão. Então para eu ter a velocidade, eu tenho que pegar o quilômetro, que é uma distância, e dividir pela hora, que é um tempo. Então a velocidade é distância sobre tempo. Beleza? Essa fórmula aqui, se não souber decorado, sai da unidade aqui da velocidade. Então vamos lá. O nosso avião, para ele ser supersônico, ele tinha que ter no mínimo essa velocidade aqui. Então eu vou botar a fórmula aqui. 1.440 é igual à distância que ele percorreu, que é 3.600 quilômetros, dividido pelo tempo. Eu tenho que descobrir esse tempo aqui. Vamos isolar o tempo então. Então, o tempo que está dividindo passa multiplicando. E o 1.440 que está aqui, ele passa dividindo. Então para isolar o tempo, vai ser 3.600 dividido por 1.440. Eu fiz uns cálculos aqui, eu só troquei esses dois de lugar. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Já posso cortar esse zero com esse zero. Vamos continuar o cálculo aqui. 360 por 144. Galera, lembra que o 144 é 12 vezes 12? E o 360 é 12 vezes 3. Então eu consigo dividir por 12 em cima e embaixo, para simplificar isso aqui. 360 dividido por 12 vai dar 30, porque o 36 dividido por 12 dá 3. Com esse zero aqui, deu 30 em cima então. Embaixo, 144 por 12 vai dar 12. Dá para simplificar mais? Dá por 6 agora. Então o tempo, 30 por 6 vai dar 5. 12 por 6 vai dar 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Então para o avião percorrer essa distância na velocidade supersônica, ele deveria ter feito em 2 horas e meia. E ele fez em 4 horas. Então quanto que ele deveria diminuir o tempo dele? Que é o que ele está perguntando, quanto tempo tem que ser reduzido? Tem que reduzir 1 hora e meia, né? 4 menos 1 hora e meia vai dar esse 2,5. Então diminui 1 hora e meia, gabarito letra bravo. Beleza, galera? Se vocês então curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima.